Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro, é um prazer estar falando com você e vê só. Hoje eu vou falar sobre o que é que pôquer e startups tem a ver em comum. Talvez você esteja se perguntando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pôquer é um jogo, é quase um esporte praticamente, né, o pôquer. E startups são negócios, empresas, são ideias de grandes impactos, ideias que podem realmente virar grandes negócios. E olha, o que eu vou falar é o seguinte, qualquer negócio, ele é baseado no empreendedor, em quem toca esse negócio, em quem está à frente do negócio. E no pôquer, quem toca o pôquer é o jogador de pôquer, a pessoa que está arquitetando as estratégias, está ali apostando e tal, ou seja, é o jogador. E o que acontece é o seguinte, nos dois casos, tanto no pôquer quanto nas startups, nas empresas, nos negócios, o que acontece é que tem uma pessoa por trás e essa pessoa é que vai definir se as apostas vão ser bem executadas ou mal executadas. Porque o que acontece é o seguinte, tanto no pôquer quanto nos negócios, na vida empresarial, você sempre está correndo riscos. Empreender é correr riscos, viver é correr riscos. Mas na empresa, quando você é o dono do seu próprio negócio, você define quando você quer correr risco e quando você não quer, e na maioria das vezes você não tem escolha. Tem uma opção na sua frente e você tem uma encruzilhada aí, você tem que ou assumir o risco ou cair fora. E no pôquer é exatamente igual. Você tem lá aquela rodada e você tem que apostar ou não e deixar passar aquela oportunidade que está na sua frente. Então os dois cenários são muito parecidos. Mas o que eu quero falar mais profundamente para você é sobre o comportamento humano nesses dois cenários. Tanto no cenário de pôquer quanto no cenário de startup. E eu estou falando isso para você porque eu tive uma sacada quando eu estava conversando com o Tiago Ayres, que ele é um dos palestrantes do Brasil Startup Summit, que é a conferência online que eu estou organizando, inclusive se inscreva. E ele falou sobre comportamento e eu tive um insight na hora, uma sacada que foi justamente sobre isso, que no pôquer eu lembro de várias cenas, várias jogadas que eu fiz. Eu não sou nenhum especialista no pôquer não, pelo contrário. Eu sou bem amador mesmo, mas eu gosto, acho divertido. Mas enfim, eu já percebi que várias vezes, diante de uma jogada, eu tive o ímpeto de correr riscos que talvez não fosse a melhor opção correr. Isso é uma questão do comportamento. Eu sentia por dentro, assim, queimando, assim, aquela... Aquela luz de vai, aposta tudo, vamos nessa, vai dar certo. E esquecer a parte racional, esquecer a parte analítica do negócio. Isso aconteceu várias vezes no pôquer. E várias vezes eu me dei mal. Várias vezes eu me dei mal por conta disso. E teve uma vez que eu me dei muito bem. Teve algumas vezes que eu me dei muito bem. E eu percebi que, nas vezes que eu me dei muito bem apostando, foi exatamente quando eu analisava friamente a situação e escolhia a melhor opção pra mim naquele momento. E uma história interessante foi o seguinte, que uma vez eu tava jogando Texas Hold'em, que é uma forma de pôquer com vários amigos, foi massa. A gente tava lá na cobertura, jogando, aquela mesa de vidro, assim. Tava um aspecto bem, bem pôquer mesmo, todo mundo bem de série jogando. E aí, eu recebi algumas cartas e eu percebi que eu tinha uma grande chance de fazer um straight flush. Se eu não já tinha feito straight flush logo na primeira... Na primeira... Na primeira mostra de cartas. E eu vi que... Era quase impossível alguém ter um jogo maior. O que é que acontece? O straight flush no pôquer, ele é uma das jogadas mais altas possíveis. É quase o mais alto. O mais alto é o Royal Straight Flush. E eu já tinha um straight flush que é praticamente impossível de aparecer. E eu tinha ele. Só que, mesmo sabendo que eu já tinha... Aparentemente eu já tinha ganho o jogo, ainda existia a possibilidade de alguém ter um straight flush maior. Era possível isso. E na hora eu analisei assim... Calma, tá tudo sob controle. Provavelmente, muito provavelmente eu vou ganhar. Agora eu vou jogar direito. E aí eu fui apostando um pouquinho. Jogava aquela isca, o pessoal ia engolir a isca. Algumas pessoas saíram, algumas pessoas ficaram. E tinha um outro cara que tinha um jogo muito bom na mão também, que eu não sabia qual era. E ele tava lá apostando, super seguro, super de boa. E esse é um cara que joga muito mais pouco que eu. Um cara muito mais especialista. E aí quando mostrou todas as cartas na mesa, antes de eu mostrar as minhas cartas e dele mostrar as cartas dele, eu vi que eu tinha o straight flush mais alto possível. Por conta da sequência de cartas que tinha na mesa e da sequência de cartas que eu tinha, a minha era mais alta possível. Era impossível mesmo que outra pessoa tivesse o straight flush de fazer o straight flush maior do que o meu. Era impossível isso. Ou seja, eu já tinha ganho. Eu já tinha ganho. E a outra pessoa tava lá apostando alto e tal, e eu fazia o que eu não queria e tal. Lógico, eu queria que ele apostasse cada vez mais pra eu pegar mais dinheiro no final das contas. Pegar mais fichas. E quando a gente teve que mostrar, olha só, eu tinha um straight flush. E ele também tinha um straight flush. Pra ele, ele tinha o jogo mais alto possível, porque é praticamente impossível ter um straight flush. Qual é a probabilidade de outra pessoa na mesa ter um straight flush mais alto? É muito, muito difícil isso. É muito difícil acontecer. E o que acontece é que é o seguinte. Eu ganhei, foi lendário, épico. A gente lembra disso até hoje, nas rodadas de conversa. Foi uma noite incrível. Mas o que eu trago pro empreendedorismo, pras startups, é que em várias cenas, em várias situações, de empresa, eu tomei riscos sem ter noção completa do cenário. O que eu fazia várias vezes quando eu tava apostando alto, assim, no poker. Quando eu fazia o win, meio doido. Deixando queimar pelo calor da emoção. E não quando eu tava, de fato, controlando o cenário. Quando eu tinha... Não é certeza, porque certeza a gente nunca tem. Embora no poker tivesse, mas na maioria das vezes, a gente tem como analisar melhor e mais friamente. Então, o que eu quero comparar aqui o poker e as startups é que você vai ser submetido a situações que você vai ter que apostar. Você vai ter que correr riscos. Isso vai acontecer com muita frequência. E não se deixe dominar por esse comportamento de você fazer as coisas na cega, de você apostar alto. Eu já tive esse comportamento. Lógico, isso é uma coisa que você vai trabalhando pra você melhorar. Pra você se desenvolver como empreendedor, como pessoa mesmo. Então é isso. analise os dois cenários, vê quais são os comportamentos que você tem e que você já, em outra área da sua vida, que aparentemente não tem nada a ver, não tem que o poker ter a ver com um negócio. Aparentemente nada. Mas o ser humano é o mesmo. E na situação de risco, de investimento, aposta, as emoções que você sofre, o processo decisório é muito similar. Essas são as mesmas emoções que você tem naquele momento. E se você não souber controlar isso bem, você se deixa levar e você provavelmente vai estar tomando decisões por emoção e não com a razão, não da melhor forma possível pro seu negócio, pra sua startup, pra você. Beleza? É isso aí. Meu nome é Gerson Ribeiro. Foi um prazer falar com você. Se você não está inscrito ainda, se inscreve pro Brasil Startup Summit, que acontece de 3 a 9 de maio. É uma conferência 100% online, 100% gratuita, em que todos os palestrantes, mais de 50 palestras, vão estar sendo transmitidos pela internet, nos horários da transmissão. A Arielle Zuckerberg, que é a irmã do Mark Zuckerberg, do Facebook, que criou o Facebook, a irmã dele, está palestrando comigo, conheço ela também, ela topou a incrível palestra que ela fez comigo. Tem o Felipe Matos, do Startup Farm, tem o Franklin Luzi Jr., que é o COO da Microsoft Ventures. Microsoft também está aqui, galera, com a gente. Então, enfim, tem o Fernando Wagner, da Bozano, um dos sócios da Bozano, que é uma das maiores empresas de investimento do Brasil. Olha só que peso. Ele é o Head do fundo Criatec 2, que é um dos maiores fundos de investimentos em startups do Brasil. Ele está aqui palestrando com a gente, comigo, para você. Beleza? 3 a 9 de maio, se inscreve e a gente se vê amanhã aqui no YouTube ou no podcast, se você estiver ouvindo pelo podcast. Lembra, se você está no podcast, deixa um review para mim, fala o que você está achando, se você está gostando, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você gostaria que eu abordasse. E se você está no YouTube, dá o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, muito importante, eu ver o que você está achando, conversar um pouquinho com você. Eu não respondo todos os comentários, porque às vezes é muita coisa, mas na medida que eu consigo responder tudo, eu adoro me motivar a ler o que vocês estão falando, o que vocês estão gostando. é isso aí. Compartilha também esse vídeo, esse podcast com algum amigo ou amiga que você tenha e que pode fazer toda a diferença. É muito importante a gente passar adiante o conhecimento que a gente recebe. Então compartilha com seus amigos, mesmo que não precisa nem ser. Compartilha no Facebook, mas marca a pessoa, marca a pessoa lá para dizer assim, ó, você, assiste isso aqui porque vai fazer a diferença. Beleza? É isso aí. Jesse Ribeiro aqui. Um abraço! Um abraço!